Chegou o fim de semana, vou sair com a galera Vou cair na bagaçana, vou beber rapariga Vou dançar, piseirinha, roxar um laralvinha Pra fazer a bruta aí, mas eu vou perguntar Tu gosta de morder ou de chupar E o pessoal da rua, alô Lula, alô Tio Rodrigo Bolinha Vai! Chegou o fim de semana